Se você souber como agir durante uma queda de braço, seria capaz de vencer o incrível Hulk. Eu sou Ivan Lima e vou responder essa questão pra você. Se você é uma dessas pessoas que acreditam que uma queda de braço vence quem é mais forte, eu posso dizer que você está tremendamente enganado. Esse tipo de disputa não garante a vitória daquele que possui os maiores músculos na região dos bíceps, como muitos acreditam. É possível encontrar diversos vídeos por aí mostrando batalhas travadas entre fisiculturistas e pessoas com bem menos massa corporal. Quando utilizadas as técnicas necessárias, os profissionais da educação física acabam perdendo, o que surpreende quem está assistindo. Para conseguir um bom resultado, podemos seguir algumas técnicas profissionais. Essas, com toda certeza, vão fazer com que você se sobressaia em sua roda de amigos. O melhor de tudo é que não há dificuldades nelas. A primeira dessas técnicas, como falamos antes, não existe muita força. Se você não tiver ideia do que está fazendo, vai ser logo arremessado para o outro lado da mesa, ainda no começo. É preciso muita técnica e concentração para falar a verdade. O esporte possui menos poder absoluto do que manipulação de ângulos. Kim, por exemplo, é um atleta que sempre vence na queda de braço. E o motivo para isso não é sua altura, que é um tanto elevada. Ele consegue porque desenvolveu os seus tendões para suportar a pressão, na direção certa durante o confronto. Ele diz que a queda de braço é uma questão de técnica. Assim existe o rock, ou gancho, como conhecemos. Esta é uma técnica básica da queda. Ela é utilizada não só por ele, mas por grandes competidores profissionais que já conquistaram campeonatos mundiais com isso. Para fazê-la, é necessário girar o pulso para dentro, trazendo o braço para bem perto do seu próprio corpo. Assim, você poderá utilizar diversos músculos do corpo no movimento de ataque. Enquanto isso, seu adversário fará toda a defesa apenas com seu braço, pois estará em uma posição ruim. Os pontos fortes da queda de braço não estão nos bíceps ou nos ombros. Na verdade, a força disso se encontra na mão e no pulso. A partir deles, é possível vencer, utilizando uma técnica que se chama Top All, ou melhor dizendo, rotação superior. Esse é outro macete que dá bastante vantagem durante a disputa. A rotação superior ficou famosa no filme Falcão, o campeão dos campeões. Nele, Sylvester Stallone interpreta um caminhoneiro que está indo para Las Vegas em busca do campeonato mundial de queda de braço. Essa técnica, utilizada por ele, é eficaz, caso o adversário seja maior do que você. O segredo da rotação superior é envolver o topo da mão do adversário com a palma de sua mão, como se estivesse abraçando o seu dedão. Ao fazer isso, o pulso do oponente ficará torcido e o braço sem a força necessária. Veja como Stallone faz nessa jogada. Por fim, e não menos eficaz, existe a técnica chamada Shoulder Press, ou pressão de ombro. Às vezes, a parte mais difícil da queda de braço é a finalização. Muitos conseguem ficar muito tempo segurando o oponente, mas não conseguem chegar até o fim e vencer. Se o seu adversário tiver um condicionamento físico superior, ele pode te segurar por bastante tempo, até o seu braço se cansar e assim ele vencer. Para não correr esse risco, basta concentrar-se e usar a força no ombro. Assim, será possível finalizar de forma mais rápida e eficaz. Basta girar o seu corpo e deixar o ombro na direção em que deseja empurrar o braço. Se esse adversário não tiver uma força sobre-humana, ele com certeza vai perder essa batalha. Bom, por hoje é só isso. Até o próximo vídeo. Tchau.